Música Nossa história de reflexão de hoje tem como personagem central a morte e ela vai versar sobre esse nosso colocar de máscaras que tem feito com que a gente transforme a vida num grande teatro que tem como enredo a mentira e o cinismo. Mas antes de apresentá-la, eu quero lhe fazer um humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. A morte passou pelo corredor onde todos estavam em fila e a morte caminhava lentamente com o olhar ao chão. Dizem que a morte não costuma olhar na face dos humanos antes da hora, embora todos ali soubessem que Itaora estava se aproximando. E a fila estava posta frente ao grande mesário, pois era preciso assinar e preencher um formulário antes de ir ao encontro com a morte. O grande mesário então chamou o primeiro da fila. Era um nobre senhor. E o grande mesário, sorrindo, lhe disse Retire suas máscaras, nobre senhor. A vida acaba aqui, portanto não há mais necessidade alguma de agradar ninguém. Retire suas máscaras, nobre senhor, pois a morte exige ver o verdadeiro rosto de cada ser humano que vai ao seu encontro. Aquele nobre senhor começou então a retirar todas as suas máscaras. E enquanto aguardava aquele nobre senhor retirar as suas máscaras, o grande mesário disse aos demais Retirem as suas máscaras, pois a morte exige ver o verdadeiro rosto de cada ser humano que vai ao seu encontro. Retirem agora todas as suas máscaras voluntariamente, pois diante da morte, diante da morte, todas as máscaras inevitavelmente cairão. E ao retornar à sua confortável cadeira, o grande mesário ouviu aquele nobre senhor dizer Pronto, eu já retirei todas as minhas máscaras. Pois bem, você vê aquele grande espelho apontou o mesário. Frente a ele, há uma pequena mesa. Sobre a mesa, um formulário. Você precisa preencher e assinar o formulário. Em seguida, você pode virar à esquerda. Você encontrará uma grande porta. Abra esta porta. A morte lá o aguarda. O nobre senhor então caminhou em direção à pequena mesa para assinar, preencher o formulário como havia ordenado o grande mesário. E antes de preencher e assinar o formulário, aquele nobre senhor olhou ao espelho e viu um estranho. Aquilo o deixou extremamente intrigado. Ele então resolveu voltar até o grande mesário e perguntou Quem é aquele que vejo no espelho? É você, disse o grande mesário. Não pode ser. Eu não reconheço aquele rosto que vejo no espelho. Questionou o nobre senhor. E o grande mesário disse Nem poderia ser diferente. Vocês colocam tanta máscara que já não conseguem mais ao chegar ao final da vida. Reconhecer o verdadeiro rosto. E a morte? A morte é sempre assim. A morte retira todas as máscaras. Retire as suas máscaras. As máscaras que você colocou para agradar para agradar o amigo A, o amigo B, o amigo C. As máscaras que você colocou para agradar os familiares, as instituições, a sociedade. As máscaras que você colocou para satisfazer as suas expectativas e as expectativas e as expectativas dos outros com relação a você. Retire as suas máscaras. Tornando-se agora aquilo que você realmente é e não mais aquilo que os outros esperam e desejam que você seja. Retire as suas máscaras. pois ninguém ninguém pode ser feliz se transfigurando o tempo todo e a todo instante em um personagem fazendo da vida um teatro que tem como enredo a mentira e o cinismo. Retire as suas máscaras. não só para que você possa sentir felicidade mas para que você possa também ao chegar ao final da vida reconhecer o seu verdadeiro rosto. Pois diante da morte diante da morte as máscaras inevitavelmente cairão. Eu espero que essa singela história de reflexão extraída do meu livro Faça a vida valer a pena um convite à reflexão possa lhe ser útil. Reintero o meu convite para que você se inscreva em nosso canal dê like no vídeo e acione o sininho. Aproveito também a oportunidade para convidá-lo a entrar no meu site www.palestrantealandcampus.com Lá você poderá comprar os meus dois livros por um preço muito especial. E nesse mesmo site você poderá saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho de palestras e como contratar nossas palestras por um preço simbólico um preço especial. Um forte abraço e Deus queira possamos nos encontrar novamente para mais um programa Momento de Reflexão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL